Vamos falar a respeito disso. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Oi, Wilson, como vai? Um prazer estar contigo hoje aqui, tudo bem? Tudo bom? Prazer é meu, Marcelo, seja muito bem-vindo aqui. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de a gente poder bater esse papo aqui. O Marcelo, gente, pra quem não conhece, depois ele vai falar mais, ele trabalha como oftalmologista em Campo Morão. Conseguiu um destaque ali na cidade dele e na região aqui de Maringá. E também está fazendo um trabalho muito legal com questão de cílios ultimamente, participando em congresso, sendo convidado. Tenho acompanhado e fico muito feliz por esse seu resultado aí, Marcelo. E também, mais feliz ainda, que você está aí com a gente, dispondo do seu tempo, para passar para a gente essas informações. Obrigado, Wilson. O que eu puder ia ser útil, vamos tentar ajudar um pouco o pessoal que está nos assistindo. Bacana. Eu estava comentando, enquanto você estava entrando aqui, que a parte estética tem dado bastante força nos últimos dias. Principalmente agora, nessa questão da pandemia, que tem ressaltado ainda mais aquilo que a gente já vê no dia a dia, que a gente gosta tanto, que são os nossos olhos. As máscaras, elas têm feito o nosso olho aparecer de uma forma ainda mais importante. E aí, entra a questão da parte estética, dos cuidados e de algumas coisas que a gente vai falar também a respeito nessa live. Bom, Marcelo, fala um pouquinho de você aí, se apresenta para o pessoal que está chegando. Meu, eu sou médico oftalmologista, assim como você. Eu estou fazendo 20 anos de formato em medicina já. Me formei ali pela Universidade Federal do Paraná. E depois eu fiz oftalmologia pela Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Depois eu fui fazer duas subespecializações, né? Para quem não é dada médica, para a gente tentar explicar. É como se fossem pequenas áreas dentro de uma grande área, né? Então, eu fiz duas subespecializações na oftalmologia. Uma foi de cirurgia plástica ocular, que eu fiz ali no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP. E depois eu fiz também trauma ocular, que se refere a acidentes na região dos olhos, que eu fiz ali na Universidade Federal de São Paulo. É a antiga Escola Paulista de Medicina. Na época eu trabalhei em São Paulo durante alguns anos. Tinha uma clínica lá em sociedade, que estava uma clínica paulista na época. E daí, em 2010, decidimos vir aqui para o Campo Morão, que é a minha cidade de origem, eu nasci aqui em Campo Morão. E a gente entendeu que profissionalmente seria, não só profissionalmente, como para a qualidade de vida, né? Seria mais interessante a gente trabalhar aqui no interior do Paraná. Então, desde 2010, a gente tem a Visoclinic, que é aqui em Campo Morão, onde, além de mim, tem mais minha sócia, a Jussara. E temos outros dois oftalmologistas ali também, que é o Diego, que acho que você conhece. O Diego Neves, que é especialista em retina. Não sei se você conhece também, tem o Kate Chirasso, que é especialista em corne, em transplante ali, também trabalha conosco. Além disso, tem outros profissionais, de outras áreas de nome, né? Temos outros profissionais de outras áreas, tanto da medicina, quanto da área de saúde. Hoje, nossa clínica aqui, enfim, com todo orgulho, né? Eu digo que ela é líder na nossa pequena região aqui. Que bacana. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar prosseguimento aqui. O Fábio, a Cristina, a Ana Paula, a Terezinha. Estão vindo aqui o pessoal cumprimentando, falando. Sejam todos muito bem-vindos. Está aberto para vocês fazerem questões. Está o William, está o Fábio, a Joyce, a Cláudia. E qualquer coisa aqui, pode interromper, que a gente vai estar falando também. Nosso tema de hoje, Marcelo, que é a tua área, a gente vai falar, primeiramente, sobre a questão da cirurgia plástica. Mas não só daquela plástica que a gente conhece para embelezar, né? Uma que também é muito importante, né? E até mais importante é a plástica reparadora também, né? Então, a pessoa que tem um acidente de carro, que corta a pálpebra, que perde a função da pálpebra de proteção, de limpeza. Enfim, tem várias outras questões além da plástica, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito da plástica de pálpebra. No dia a dia do consultório, o que as pessoas mais procuram em termos de estética? E o que seria mais importante em relação à função de plástica quando ela não está de uma forma adequada, seja por um acidente ou alguma deformidade? Como você mesmo comentou, Wilson, o uso das máscaras, né? Chamou ainda mais atenção para os olhos, né? Nossos olhos, do ponto de vista estético, comunicação, nossos olhos, eles estão no centro da atenção, né? Nenhuma mudança no rosto, ela é tão perceptível, ela é tão memorável, ou assim, tanto muda, quanto mudar qualquer coisa nos olhos, né? Então, a pessoa tem, às vezes, uma bolsa na pálpebra, tem uma pálpebra com um milímetro de diferença de abertura para a contralateral, isso já chama a atenção. Então, as pessoas procuram bastante a cirurgia, mais como é blefaroplastia, aquela cirurgia de remoção de bolsas e também do excesso de pele, né? Que pode ter aqui na região dos olhos. Todos nós temos cinco bolsas de gordura em volta das pálpebras, né? São três bolsas na parte inferior e duas bolsas na parte superior. Aí, por várias razões, a principal delas mesmo é que são questões anatômicas, são questões genéticas, algumas pessoas têm essas bolsas mais aparentes. E isso, muitas vezes, perturba a pessoa esteticamente, né? Tem pessoas que vão se incomodar, não vão se incomodar. Estética é um negócio muito pessoal, né, Luiz? Às vezes, o que é bonito para um, não é bonito para o outro. O que me incomoda pode não te incomodar, né? Então, as pessoas procuram, até com frequência, a cirurgia de blefaroplastia, que é essa cirurgia de remoção de pálpebras e de excesso de pele, né? Também é bastante comum cirurgias reparadoras. Talvez uma das cirurgias que a gente mais faz são as cirurgias de inversão e de eversão das pálpebras, né? Que é o ectrópio e o entrópio. Eu vou falar para ti, eu e a cirurgia que eu mais gosto de fazer são as cirurgias reparadoras. Eu, particularmente, acho muito mais interessante, até do ponto de vista médico, a cirurgia é reparadora do que a estética, né? E, lógico, a gente entende que a estética é muito importante porque ela atua numa coisa, Luiz, que, às vezes, está além do objetivo, né? Que é o subjetivo, né? Quando a gente está fazendo uma cirurgia estética, muitas vezes a gente está fazendo um tratamento também. Não é um remédio, às vezes, a gente está passando, não é a cura de um câncer, mas, às vezes, a gente está curando algum mal emocional, né? Muitas vezes a pessoa, ela carrega com ela ali uma doença emocional por uma coisa que a incomoda muito, a prejudica na vida social, a prejudica no relacionamento com as pessoas, às vezes, até no trabalho dela, por alguma coisa que a incomoda, né? Então, assim, a gente não pode considerar que a estética seja algo irrelevante ou fútil. Nós temos que conhecer cada pessoa, né? Em alguns casos é fútil mesmo. Mas, em boa parte dos casos, está ligado a situações emocionais e aquilo, às vezes, ajuda demais quem passa pela cirurgia. Bacana isso, né? A gente observa, no dia a dia do consultório, algumas pessoas que têm essa intenção da cirurgia plástica e é exatamente isso como você falou. É tentar buscar nessa pessoa qual é a motivação, por que a pessoa está buscando esse procedimento, né? Muitas vezes, ela, às vezes, também busca algo na cirurgia que talvez ela não encontre, né? Mas é importante, sim, como disse a nossa colega que está assistindo, a Gisele, né? Ela falou, sim, auxilia na autoestima, auxilia em uma série de coisas aí que vão ajudar essa pessoa a se sentir melhor. E por altos males, que não sejam os males físicos, necessariamente, né, Marcelo? Muito bem colocado aí. Bom, dando prosseguimento, Marcelo, nós falamos também, né? Nós podemos falar também de outras cirurgias. Nós vamos falar, viu, que entrou bastante pessoal aqui que fala da questão da extensão de cílios, né? Do procedimento de extensão de cílios, né? Que é uma coisa bem bacana. Inclusive, eu vi que você teve um congresso semana passada, muito bacana. E já nós vamos falar um pouquinho também disso. Só que eu queria falar antes, que me perguntaram bastante durante essa semana, conforme a gente foi anunciando a live, sobre procedimento de botox e de preenchimento, tá? O procedimento de botox, Marcelo, a principal dúvida é se é um procedimento seguro, se a pessoa que vai se submeter tem que tomar algum cuidado especial ou profissional em questão que vai fazer. O que você pode dizer a respeito do botox, principalmente na parte, né, da pálpebra, então, dos olhos aí, próximos olhos. Eu vou começar com uma curiosidade, que talvez você mesmo saiba, Luiz, a descoberta do uso terapêutico da toxina botulínica, né, que é usado no botox, foi feito por um oftalmologista, doutor Carruthers, no Canadá, onde ele começou a pesquisar o uso de botox para estrabismo. Estrabismo é quando a pessoa tem um olho torto, né? Então, ele começou a usar o botox como experiência, né, para pessoas que tinham estrabismo. Só que o raio caiu bem no lugar certo. Acontece que a esposa do Carruthers era uma dermatologista. A senhora doutora Carruthers, ela percebeu ali que, na verdade, podia ter outras utilidades do botox. Foi bem mais esperta que ele. Ele disse que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Então, ali ele estava tratando estrabismo. Ela viu que, na verdade, teria uma grande utilidade também na estética, né? Hoje o botox é utilizado em várias coisas. É usado para tratamento de enxaqueca, é usado para os espasmos, aqueles piscares incontroláveis. Algumas vezes é usado até em fechamento de ferida. Mas o uso mais conhecido do botox é o uso para as rugas, né? Inclusive, eu apliquei faz poucos dias em mim aqui, ó. Está até ficando bom já. Então, o botox tem o uso principalmente aqui mais conhecido para a parte estética, né? O botox é uma medicação, Wilson, que eu considero, assim, de uma segurança fantástica. Não existe, na literatura, pessoas que morreram, por exemplo, por aplicação do botox. Existem algumas contraindicações de se fazer o botox. Por exemplo, quando a pessoa está com alguma ferida contaminada, está com alguma infecção aqui na região que vai ser aplicado, pessoas que têm ou tiveram herpes recentemente, pessoas que estão usando alguns tipos de antibióticos que podem ter um efeito colateral ali com o uso do botox. E é um uso aí que eu mesmo considero um pouco controverso, mas, enfim, está na bula, que é não fazer ingestantes, né? Por demais, o botox, ele é extremamente seguro, Wilson. Eu vou dizer uma coisa aí que talvez algumas pessoas aí que estejam nos assistindo vão querer achar isso diferente, mas, enfim, cada um pode ter sua opinião e a gente pode conversar bastante a respeito disso, eu sou bastante aberto a discutir. Hoje, o uso do botox, ele é feito de maneira, na minha opinião, indiscriminada por pessoas que não têm conhecimento anatômico adequado. Aplicar botox não é só enfiar a agulinha ali no meio da ruga. É preciso ter um conhecimento técnico bastante grande, conhecimento científico muito grande sobre a droga, sobre a medicação, sobre a anatomia do que você está sendo feito e nós temos que lembrar uma coisa muito importante. É muito bonitinho aplicar botox, cobrar o botox e ganhar o lucro dele. Mas, na hora que dá alguma coisa errada, aí fica facinho encaminhar para o amiguinho, né? Ah, olha, deu problema, não é comigo mais. Quais seriam os problemas, né? Principalmente, é agir de maneira inadequada, né? Às vezes, você bloquear uma musculatura que, enfim, não precisava ser bloqueada, não podia ser bloqueada, e você vai ter um efeito ali de meses, né? Então, o que eu já atendi de pessoa com pálpebra caída depois da aplicação e fica lá meses, meio de pirata, sobrancelha caída, boca torta, enfim, uma série de... Aliás, já vi até o olho torto, né? A gente falou que tratava estrabismo. Eu já vi pessoas ficarem estrabicas depois de uma aplicação mal feita, né? Chegaram no consultório com o olho torto. Por causa do botox mal aplicado. Então, assim, é uma medicação extremamente segura, mas continua sendo uma medicação e existem, então, riscos nessa aplicação se for feito de maneira inadequada. Outra coisa que, às vezes, alguns pacientes falam assim, ah, botox, depois de seis meses tem que reaplicar, então é ruim o botox. Qual remédio você toma uma dose e dura seis meses? Acho que só o botox. Então, assim, o efeito do botox, inclusive, é fantástico, né? Durar meses de uma única aplicação é muito bacana. Eu recomendo. Quem tiver interesse em fazer e tiver indicação de fazer, né? Eu, de verdade, acho que deve fazer. Enfim, o cuidado com a estética, né? Ele é, como a gente conversou ali na outra pergunta, ele é muito subjetivo, né? Como eu te disse, às vezes o que me incomoda não te incomoda e vice-versa. Mas a pessoa que se incomoda deve fazer. E nós sabemos que a gente vive em sociedade e muitas vezes a gente, às vezes, tem algum tipo de inibição, algum tipo de receio, às vezes até por uma questão de aparência e que é uma coisa que pode ser resolvida muito facilmente ali com a aplicação, né? Então, quem ainda não fez, tem interesse em fazer, procura um bom profissional, boa qualificação médica, para poder fazer a aplicação. Isso aí, né? Buscar saber informações direto com a pessoa que realiza, né? Buscar informações com quem já fez, isso é importante, né, Marcelo? Muito bem falado. Bom, a gente também poderia falar um pouquinho sobre a questão dos preenchimentos, que hoje também está bem em moda, né? Os preenchimentos com ácido hialurônico. Quase foi o que eu falava. E uma pergunta que me fizeram, qual que seria uma complicação que ela tem a indicação, vamos dizer, estética, mas ela tem receio de fazer na região da Gabela, né? O que você fala a respeito? Eu já vi duas complicações muito graves aí na Gabela, né? Eu vi uma vez uma necrose, né? O paciente teve uma aplicação ali mal feita, houve uma compressão muito grande, colocaram um volume extremamente grande, aí houve uma compressão tessidual, uma compressão vascular ali, ou um paciente evoluiu com necrose nessa região, teve que fazer uma cirurgia plástica, teve que fazer uma cirurgia reparadora ali, né? Evoluiu com infecção, quase virou uma tragédia mesmo ali, enfim, na verdade, podia ter evoluído até a morte, né? No fim, ficou só com uma cicatriz horrorosa ali. Mas também existe o risco, Wilson, de, na aplicação ali, haver a introdução do produto dentro da circulação da região aqui, e isso, enfim, ir até o olho e provocar cegueira, né? Então, assim, é uma região bastante perigosa aplicada. Junto daqui da Gabela, outra região que eu considero, assim, de um risco extremamente grande aplicável, é na região infraorbital, né? Que muitas pessoas aplicam aqui embaixo também, com o objetivo de tentar melhorar a olheira. Mas também é uma região muito, muito perigosa de fazer a aplicação, sabe? Eu, particularmente, não acho seguro fazer a aplicação de ácido hialurônico, né? Nem na Gabela, nem na região aqui perorbital, né? Aí eu volto no que eu disse. Quem faz isso aí, acho que deveria saber solucionar os problemas que vem de alguma complicação também. Porque é bem isso, né? A maioria das pessoas que faz essa aplicação não tem a capacidade de solucionar o problema. Aí manda pro coleguinha lá pra pegar as complicações, né? Hoje, ainda bem, a gente quase não vê mais aplicação do PMMA, que era o que tinha antes, do ácido hialurônico, né? Aí realmente tinha muito mais complicações, e não só na Gabela, como em outras regiões, né? Hoje, assim, eu quase não vejo mais pessoas eles chegarem com o PMMA, falar sobre aplicação de PMMA, PMMA eu não vejo mais. O ácido hialurônico, se bem aplicado, com uma boa técnica, é bastante seguro, né? Tem uma durabilidade grande, isso pode variar muito de pessoa pra pessoa, a quantidade que foi aplicada, o lugar que foi aplicado, mas, em geral, ele é bastante seguro e bem interessante pra se aplicar aqui nessa região, né? Que é o bigode chinês, e com muito cuidado, com muita cautela, também na região da boca, né? Acho que são as duas regiões mais legais. Também dá pra fazer algumas aplicações aqui no nariz, né? E no mento, né? Aqui na região de mandíbula e queixo, né? Essas regiões, e são regiões que têm um efeito legal. Legal, Marcelo. Vamos continuar aqui. Pessoal que tá chegando aí, ó, fique à vontade de fazer perguntas, tá? Nós vamos seguir um roteiro aqui com algumas questões que já nos mandaram durante a semana, mas estamos abertos a responder também. Bom, a respeito também das pálpebras, como você estava dizendo, né? Também tem a questão da triquiasi, triquiasi, você falou que o entrópio e o ectrópio, que é quando a pálpebra, na verdade, fica voltada pra fora ou pra dentro, prejudicando a função e às vezes até causando alguns danos no olho, dependendo de como ela está, né? Ou aberta, ou até com os cílios direcionados pra dentro. Mas, às vezes, acontece na parte de plástico, e aí já estamos entrando na parte dos cílios, propriamente dito, de um cíliozinho nascer no lugar errado, crescendo ali pra dentro, tocando a corna onde não deveria, ou às vezes vários deles, uma quantidade tão grande que muitas vezes fica inviável alguns procedimentos como epilação e tudo mais. Isso é comum? Tem indicação cirúrgica? O que você fala a respeito das triquiasi e distriquiasis? Wilson, é bastante comum chegar em pacientes que às vezes estão há anos fazendo epilação, né? Ah, doutor, a cada um mês, a cada tantos dias aparece um pelinho aqui que eu arranco. Às vezes a pessoa pode ter um único pelinho, ou ela pode ter às vezes alguns poucos pelinhos, às vezes até dezenas de cílios ali que nascem invertidos, né? Nascem virados pra dentro. É a triquiasi mais comum pra dentro, né? Enfim, é a que mais vem incomodar, na verdade. Quando são poucos cílios, a maior indicação mesmo é cauterizar. Porque se você fazer simplesmente a epilação, você, na maioria das vezes, vai estar entrando num círculo, um círculo infinito de voltar, né? E cada vez que volta, até o paciente conseguir uma consulta de novo, conseguir alguém que tire ele com cuidado, aquele cílio vai ficar tum, 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 machucando a córnea. Enfim, é muito desconfortável, né? Não sei se você mesmo ou se você já teve, mas enfim, com certeza você já atendeu milhares de pacientes com corpo estranho. Qualquer coisinha no olho é extremamente insuportável. O paciente chega na sala de excepção batendo a cabeça na parede de vontade de arrancar o olho ali porque tem um cistinho no olho que caiu ontem, né? Aí o paciente fica dias, todo mês, com aqueles cílios ali incomodando. Não tem sentido. Na minha opinião, deve-se cauterizar, a maioria dos casos com a cauterização vai ser suficiente. Eu, francamente, eu nem lembro a última vez que eu precisei fazer uma cirurgia para a triquias, não sei como está associada ali com a entrópia, né? Mas, assim, a triquias mesmo, faz muito tempo que eu não faço uma cirurgia para a triquias e fazer aquele fuso e tal. A maioria dos pacientes a gente resolve com cauterização. normalmente, uma única sessão de cauterização não é suficiente, né? Tem muita gente que está assistindo hoje, a gente que é do ramo dos cílios, como você lembrou, e a gente sabe, o negócio é que os cílios têm fases de crescimento. Então, muitas vezes, para a gente fazer cauterização, você precisa de algumas sessões espaçadas, mais ou menos, com um mês, umas três sessões, até que você consiga ter certeza que você eliminou todos os cílios. porque você precisa, para cauterizar, que os cílios que estejam incomodando ou os cílios que estejam incomodando estejam lá naquele momento. E muitas vezes não estão, né? O paciente chega lá com dois cílios ali cutucando. Você vai lá e cauteriza dois. Aí passa alguns dias, aparecem outros cílios. Ah, doutor, voltou o cílio. Dificilmente é o mesmo cílio. Dificilmente é provavelmente é um outro cílio que não estava lá no dia da cauterização. A gente não sai cauterizando a pálpebra inteira. Tostando a pálpebra, né? A cauterização ela é seletiva. A gente cauteriza cílio por cílio que esteja incomodando. E é muito importante frisar que a cauterização, Wilson, via de regra, ela é definitiva. Você faz a cauterização, você está, vou usar uma palavra aqui simples, né? Você está tostando o folículo que dá origem ao pelo. Nós nascemos com a quantidade de X e pelos do nosso corpo e nossos folículos não aumentam durante a vida, né? A gente tem a mesma quantidade de folículos ou menos no decorrer da vida. Você pode ter folículos ativos ou inativos, mas a quantidade de folículos não aumenta. Vai ser por doença, né? Mas assim, condições normais não vão aumentar. Então, uma vez cauterizado aquele folículo, no mesmo local, bem cauterizado, no mesmo local não nasce mais o cílio. Então, a cauterização, ela tem o efeito de ser curativa. Eventualmente, como eu estava comentando ali, você pode ter uma quantidade tão grande que, às vezes, é mais interessante fazer a cirurgia. Na prática, eu só não sei como que é a frequência de você ver isso no teu consultório. No nosso consultório, que isso é tão incomum, assim, precisar de cirurgia. Quase sempre a gente resolve com duas ou três ações de cauterização, está resolvido. É, não é comum mesmo para cirurgia, não. É mais para a pilação ou até mesmo para a cauterização, como você falou. Bom, Marcelo, eu queria ter uma curiosidade minha aí, na verdade. Você tem essa questão da plástica aí, que é da tua formação e tal, mas como começou a questão da extensão dos cílios aí, que me parece algo relativamente novo para você, conta para mim como nasceu isso aí e a respeito de como está se tornando isso na sua vida agora. Wilson, na verdade, assim, tem programação zero a respeito disso aí. Eu acho que você deve receber isso também, acho que todos os oftalmas receberam no Brasil, no mundo, pacientes que chegam às vezes até imibidas, ali às vezes no consultório, ah, estou com extensão, o doutor vai chamar o que eu estou com extensão. E uma pergunta super frequente das pacientes era, ah, doutor, eu fiz a extensão ou quero fazer a extensão, faz mal. Então, eu sempre respondi ali no consultório, e um dia eu resolvi gravar um vídeo falando sobre a extensão e esse vídeo acabou por viralizar. Na época, a maior parte das pessoas que me seguiam daqui de Campo Moral mesmo, então, tinha algumas extensionistas que passaram por ser extensionistas de blá 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 blá, né, aí, isso acabou por viralizar, se espalhou por maior parte do país, eu sei que esses vídeos chegaram em Portugal, chegaram no México, chegaram em outros países da América Latina, chegou no Japão, então, você acabou por ter uma relevância bastante importante, né, o que a gente sabe, o isso, né, que algumas, algumas pessoas têm complicações, né, então, faz a aplicação e às vezes a pessoa tem uma alergia, aí, ela chega no consultório e algumas vezes algum colega, vou dizer com toda franqueza aqui, mal intencionado, querendo crescer em cima do caso, lasca um pau ali às vezes sem ter, sem ter razão nenhuma, né, só por motivo de se sair como, aí eu sou o bom, eu que vou resolver até o caso. Como se nenhum colírio que ele passou, ele nunca passou um Glaube que deu alergia, né, ele nunca passou um Brimolidina ali que deu alergia. Ó, quantas vezes isso já aconteceu, isso já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu contigo, já aconteceu com todos os oftalmologistas desse Brasil que tratam glaucoma. Você passa ali, o paciente volta três semanas depois, ah, doutor, estou com alergia no meu olho. Ah, então, a culpa é minha, então, o colírio de alergia, alergia qualquer um pode ter, né, só vai descobrir quando, depois que você fez. Não tem como você saber antes. Então, eventualmente, algumas pessoas têm alergia e precisam fazer uma substituição de cola, ou às vezes até interromper o uso ali da extensão, porque a pessoa, às vezes, não tem alternativa com a extensão para, para, para continuar fazendo, né. O que que nós sabemos, né, Wilson, e como isso acabou tendo uma relevância muito grande para a minha vida, eu fiz questão de me aprofundar bastante, de estudar bastante isso mesmo, ler bastante coisa sobre os cílios, né, o que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma para você, mas talvez seja novidade para algumas pessoas que estão nos assistindo. Os cílios, eles têm quatro funções principais. A primeira função do cílio, dos cílios, é fazer uma filtragem de impurezas, né, as coisas que estão no ar, elas vão parar nos cílios, os cílios, eles seriam uma proteção dos olhos. Então, em vez daquela sujeira vir para o olho, ela fica nos cílios. Essa é a primeira função. A segunda função, o cílio, ele diminui a evaporação da lágrima. Então, a posição dos cílios, o formato dos cílios, eles criam uma espécie, uma câmara úmida. Essa câmara úmida diminui a evaporação de lágrima para o ambiente. A terceira função dos cílios é reflexa, né, qualquer toque nos cílios, por mais leve que seja, a gente percebe. Então, às vezes, alguma coisa toca nos cílios, a gente tem um reflexo de se proteger. E a quarta função mais importante dos cílios é ajudar a selar os olhos durante o sono, né, sair com os olhos fechados, os cílios superiores encostados nos cílios inferiores, eles aumentam ali a área de contato e diminui o risco de algum inseto, principalmente, entrar nos nossos olhos durante o sono. Aí, Wilson, não precisa ser nenhum gênio, né, para falar uma obviedade. Então, o que eu fiz foi só falar o óbvio, que é, se você tem cílios maiores, mais densos, é lógico que esses cílios estão fazendo uma potencialização dessas funções. Se você tem ali uns cílios bem pequenininhos, tudo espalhadinho, eles estão fazendo a função de filtro, é só você comparar com uma vassoura na tua casa. Você tem uma vassoura ali tudo desdentada, tudo faltando as fibras dela. Qual vassoura que varre melhor? A vassoura que está com todas as fibras dela ou aquela vassoura toda despenada? Então, isso é muito lógico, né, então, se os cílios estão mais densos, mais compridos, lógico que eles estão filtrando maior. Em relação à evaporação, eu já tenho comentado bastante com a senhora, quando eu me pergunto, é importante frisar que a curvatura da extensão, ela tem que começar a partir de um terço do comprimento do olho, porque se ela for, se a curvatura for começar a partir de um terço, aí, ao invés de melhorar a lubrificação, ela passa a piorar a lubrificação. e as outras duas funções, aí, realmente, é muito mais, muito mais lógico ainda, você tem cílios maiores, eles estão aumentando ainda mais a área do contato, vão selar mais ainda, e cílios maiores também mais densos, eles estão, muito antes de chegar no olho, você já está tendo o reflexo. Então, as quatro funções são potencializadas no uso das extensões. Bacana, e essa de proteção, aí, que você mencionou, é algo muito importante para todos, né? Na verdade, qualquer coisa, quando se aproxima dos olhos, serve de proteção nossa, para que a gente não bata o olho em algum lugar, muitas vezes, algum inseto, alguma coisa, chegou próximo da região dos olhos, em cílios, a pessoa já está aí sentindo e se protegendo, né? Isso mesmo. Isso daí. Bacana, legal, e a proposta, parabéns, pela questão da sua participação nas redes sociais, né? Eu tenho acompanhado você já faz um tempo, né? Na verdade, isso é uma inspiração até para mim, eu te confessar isso, porque eu vejo com que simplicidade você transmite as informações e também com que valor você leva isso para as outras pessoas, ajudando, orientando dia a dia. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo alcance e pelas dicas que você tem feito. Marcelo, tem uma perguntinha aqui para nós respondermos, quando os cílios ficam incomodando, assim, eu arranco com a pinça. Isso pode causar algum problema na pálpebra? Olha, dificilmente vai causar algum problema na pálpebra, a não ser que você fique cutucando sua própria pálpebra, né? O que eu acho que tem que fazer mesmo, eu acabei não vendo o nome da pessoa que perguntou, você deve procurar teu oftalmo para fazer a cautelização, porque daí você vai resolver teu problema. Toda vez que você faz isso, você tem o risco de se machucar, você mesmo a fazer, ou às vezes pedir para alguém fazer, que às vezes não vai estar enxergando muito bem. Você pode estar arrancando os cílios que estão normais, junto com os cílios ali que estão te incomodando, e a solução é muito simples, fazer a cautelização é extremamente simples. É uma anestesia local, alguns colegas fazem até em consultório, eu tenho um centro cirúrgico na minha clínica, eu prefiro fazer um centro cirúrgico, mas pode fazer até no consultório mesmo, sem nenhum problema, né? Eu que, eu que, eu que gosto de fazer um centro cirúrgico, me sinto mais confortável, mas não tem nenhum problema, porque é só fazer higienização, anestesiar, cautelizar, acabou, o negócio está resolvido. Maravilha. Uma pergunta que veio para a gente também que responder durante a semana, Marcelo, quais seriam as contraindicações no caso das extensões, né? Algumas infecções, por exemplo, as glifarites, o que mais que a gente pode citar como contraindicação para a extensão do cílios? São as infecções e inflamações da pálpebra e do interior dos olhos, né? Da conjuntiva, da córnea. Essas são as principais contraindicações. A mais comum mesmo é a blefarite. Porque a blefarite é uma inflamação que dá ali nas pálpebras, vai estar, os cílios vão estar junto disso. Muitas vezes, ou isso, uma imensa maioria das vezes, a pessoa que tem blefarite, ela tem uma higiene palpebral muito pobre. Aí, quando a pessoa está fazendo extensão, higiene palpebral, assim, a própria pessoa não limpa direito suas pálpebras. Muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Aí, a pessoa faz extensão, aí vamos lembrar do que eu disse ali, com a extensão, aumenta a função dos cílios. Os cílios estão filtrando mais. Se os cílios estão filtrando mais, eles também estão ficando mais sujos. Ou seja, quem faz extensão tem que ter uma tensão ainda maior com a higiene dos cílios. Se a pessoa já não tinha antes de fazer extensão, vai ter depois um cílio que vai estar fazendo uma filtragem ainda maior, essa pessoa tende a piorar da sua blefarite. Então, eu sempre digo, não faça extensão quanto com a blefarite ativa, aguda, muito atacada. A blefarite é mais uma condição do que uma doença, porque a pessoa tem blefarite, ela nunca vai curar da blefarite. Ela tem épocas que ela está melhor, épocas que ela está pior. Então, aquelas vezes que a pessoa está muito bem, está tudo controlado, está tudo bonitinho, ela está higienizando direito, faça a extensão. Agora, lógico, a pessoa chegou com aquele olho tudo inflamado, tudo remelento. Acho que a pessoa que faz a extensão nem vai querer ficar botando a pinça dela no olho ali cheio de pulso, tudo remelento. Então, o ideal é que a pessoa que esteja com blefarite faça o tratamento adequado, faça a higienização ali sempre, para que ela melhore da blefarite caso ela queira fazer a extensão. Acho que essa é a principal contraindicação. A segunda contraindicação, na verdade, ela vem da complicação mais comum, que é a reação alérgica. Wilson, dentro dessa área da extensão, a gente não encontra muitos trabalhos científicos. Ah, trabalho de complicações por uso de extensão. Não tem muita coisa. mas, assim, de maneira empírica, observacional, a gente sabe que a complicação mais frequente é a alergia. E essa alergia, ela vem principalmente do pigmento da cola. Então, algumas pessoas têm alergia da cola. Aí, vamos lembrar, alergia também não tem cura. Alergia, ela tem um controle ali no processo alérgico, mas ela não tem uma cura. Aí, tem um caso aqui, que aqui na clínica ficou famoso, tem uma paciente que chegou uma vez falando assim, Ah, eu vim aqui, doutor, porque eu fiz extensão com quatro ascensionistas, todas se dizem estrelas, todas estão boas, mas são todas péssimas, porque eu tive alergia com todas. Aí, eu falei para ela assim, então, a senhora não procure a quinta, porque a senhora também vai ter alergia com a quinta, com quem quer que seja. A alergia era da pessoa, né? Com quem ela fizesse, ela ia ter alergia. Em alguns casos, existe a possibilidade de substituição da cola, em outros casos, não tem, tem pessoa que vai ter alergia a tudo. Aí, nesse caso, aí cabe a extensionista ali ver se tem alguma alternativa de fazer ou não, e sempre ver, eu sempre digo para todas que me procuram ali, nós temos um juramento médico, né, Wilson, a primeira frase do juramento é, primum non tchere, né, primeiramente, não cause o mal. Se você sabe que uma coisa que você vai fazer vai dar problema, não faça, né, não faça. Então, primeiramente, não cause o mal. É muito difícil, às vezes, às vezes, quem está começando em uma profissão, seja na área médica, seja em qualquer área, às vezes, a gente aprender a dizer não para o cliente, né, Wilson? E, às vezes, a única resposta que a gente tem que dar para o cliente é não. E esse paciente, às vezes, tem paciente, cliente, ele pode ter, às vezes, uma dificuldade em entender que aquele não é bom. Só que a gente tem que saber dar o não e, lógico, dar esse não com carinho, acolhendo a pessoa, sendo ali empático com quem está recebendo o não, porque a pessoa não foi lá para receber o não, ela foi lá para receber um sim, mas, muitas vezes, o não é a única resposta ética, a única resposta moral que a gente pode dar ali, a única resposta correta que a gente pode dar. Então, como a gente, às vezes, dá na medicina, na oftalmologia, às vezes, a gente fala um não para um paciente nosso, eu também digo para elas que elas têm que saber falar um não quando a pessoa não pode fazer. Eu me lembrei agora você falando de um professor que falava assim, às vezes, se aprende uma técnica cirúrgica em um mês, a indicação em um ano, mas demora dez anos para saber como não fazer. às vezes, dizer ou não acaba sendo mais difícil realmente do que a própria técnica em si. Fantástico. Marcelo, teve uma, a Edilene perguntou uma coisa aqui, que na verdade não tem muito a ver com a nossa live, mas eu vou aproveitar a pergunta dela e vou usar para tirar uma outra dúvida aqui que é comum em relação com o que a gente está falando. Ela falou para nós aqui, a Edilene, ela perguntou quais são os sintomas do glaucoma. Bom, pessoal, rapidamente, glaucoma é uma doença do nervo do olho provocado principalmente pela pressão alta ocular. O maior problema da maioria dos glaucomas é que ele não dá sintoma e às vezes a pessoa demora muito tempo para descobrir. Por isso que é importante a consulta preventiva onde se vê não só a pressão mas o fundo duro para diagnosticar precocemente e começar o tratamento. Então, respondendo a pergunta dela geralmente não dá sintoma principalmente em estágios iniciais. Mas, falando em glaucoma, existe um colírio que muita gente às vezes chega, não sei se já chegou para você, acredito que sim, mas para mim já chegaram perguntando doutor, eu quero aquele colírio que faz crescer os cílios que é do glaucoma. E eu sei também que já existe alguns produtos da parte estética, da indústria cosmética já, que foram para esse lado aí. O que você pode dizer desse colírio aí em si, Marcelo? Só vou fazer um parênteses aqui, Luiz, no que você disse que é fantástico a tua explicação do glaucoma. Eu sempre tento reforçar para as pessoas que a consulta não é dos óculos, a consulta é dos olhos. Então, você não faz uma consulta porque o óculos riscou, porque o óculos estragou, porque o óculos perdeu. Você tem que se preocupar com os teus olhos e não se preocupar com os teus óculos. Então, faça anualmente a consulta com o seu oftalmo de maneira preventiva para que ele cuide da saúde dos seus olhos. Aí, muito cuidado com essas consultinhas pé de araca aí, onde a pessoa só está preocupada de passar o grau e vazar. Então, sempre se preocupar também quando você receber a receita, se tem lá um carimbinho escrito CRM, porque só é médico quem está inscrito no Conselho Regional de Medicina e só é oftalmologista quem tem um segundo código, que é o RQE, que é o registro no quadro de especialistas. Então, sempre bastante cuidado ali quando você passa para uma consulta para ver se o carimbinho na tua receita tem CRM e RQE. Então, vamos voltar aí para a pergunta do colírio. O colírio, enfim, há quanto tempo você é formado isso? Desculpa a tua pergunta. Desculpa perguntar. Há quanto tempo você é oftalmologista? Há quanto tempo eu estou formado? Eu sou oftalmologista desde 2000, há 10 anos. 10 anos. Quando foi lançado o Lumigan, que é um colírio da Allergan, eu estava na residência durante o lançamento dele. Isso faz, vou falar bem baixinho aqui, isso faz 18 anos. Ninguém ouviu. Aí eu estava lá na residência quando foi lançado. Aí na época chegavam os representantes dos outros laboratórios e falavam assim, ah, esse colírio não presta, porque esse colírio ele faz os cílios crescerem, não sei o que. Só que acontece que a Allergan, que é o fabricante do Lumigan, é o mesmo fabricante do Botox. A Allergan tem uma área de estética, cosmética, isso próprio é muito forte. Então eles pegaram o Lumigan, que a base dele é a bimatopróstata, trocaram de nome, colocaram o nome de latice, triplicaram o preço, fizeram uma embalagem mais bonitinha, triplicaram o preço e começaram a vender como latice para crescimento dos cílios e ele tem uma autorização sanitária para isso. Ele tem um registro na Anvisa com essa finalidade e ele realmente funciona. E funciona em praticamente 100% dos casos. Então o uso da bimatopróstata ali nos cílios, na verdade não é nos cílios, eles vão até falar melhor, é em qualquer pelo do corpo. A aplicação da bimatopróstata em qualquer pelo do corpo faz com que esse pelo cresça mais, ele fica mais comprido, fica mais escuro e fica mais grosso. Aí nós temos que alertar para esse muito importante esse mais escuro, porque aonde esse colírio cai, essa substância cai, ela pigmenta. Então às vezes a pessoa usa de maneira inadequada e começa a ficar pigmentado toda a pálpebra e aí uma tragédia, enfim, cada um, cada um, uma tragédia que pode acontecer são as pessoas que têm as íris com poucos pigmentos, as pessoas que têm olhos azuis, olhos verdes, podem acabar ficando de olho castanho sem querer. Então às vezes a pessoa está usando ali a dematopróstata e a gente sabe que isso pode usar quando está tratando o glaucoma, pode haver uma pigmentação da íris. Então você pode passar de um olho azul, de um olho verde, desses tons, para olhos mais castanhos. Então assim, ele tem um efeito extremamente fantástico no crescimento dos cílios, mas ele tem esses efeitos colaterais aí. Eu particularmente acabo não indicando esse uso, até porque muitas vezes a pessoa vai ter outras complicações no próprio olho, as pessoas têm que fazer uma aplicação de uma medicação diária, e daí assim, como é a própria pessoa que aplica, os riscos de complicação de uso acabam sendo maiores. Então é possível, é uma boa medicação, ela tem esse efeito positivo, mas pode provocar, a Beste está perguntando, pode provocar a olheira sim, Beste, porque fica pigmentado, dá um nome bem nisso, ele pode manchar onde ele cai, aonde ele fica ali em contato, ele pode provocar tipo olheira mesmo, fica escuro. E também tem a questão do seguinte, a próstata grandina, que é o princípio ativo do colírio que você mencionou, ele também precipita a reação inflamatória, ele predispõe, ele ajuda em algumas reações inflamatórias. Então tem gente que fica com o olho bem vermelho, é um efeito colateral para algumas pessoas também. Então tem a indicação, no caso do glaucoma, é um dos colírios que melhor funcionam em determinado tipo de glaucoma, mas com esse efeito colateral que muitas vezes é atraente para quem está buscando algo estético, tem que ter os cuidados ali e não é para essa finalidade. Embora tem um produto que seja ali, mas também tem efeitos colaterais. Ele está ali para um produto registrado na Anvisa com essa finalidade, mas eu acredito que os efeitos colaterais possíveis e muito frequentes isso aí, eu acho que acaba contraindicando a maioria dos casos. Com toda a franquiaza, eu acho que a extensão é bem mais segura do que o uso da bimotoprostate para essa finalidade. Exatamente. O José Augusto é um colega estudante de medicina lá de Colorado, ele está assistindo a live aqui, estava falando com ele esses dias lá sobre oftalmologia e tal, ele esteve lá no consultório e ele falou que se essa live continuar ele vai fazer oftalmo também. Olha, bem-vindo, qualquer coisa já tem onde até trabalhar lá, porque é gente boa, viu Marcelo? Legal. Olha só, a Luciana, ela perguntou se a cliente teve uma irritação, ela pode fazer, o que ela pode fazer para aliviar? E depois ela também perguntou, quem tem glaucoma não pode fazer a extensão de cílios? Essa do glaucoma eu vou responder primeiro porque eu vou só resumir essa resposta. Essa do glaucoma, eu até demorei para entender como isso aconteceu, eu conversei com algumas famosas extensionistas para tentar entender quando que nasceu esse mito. Na verdade, não tem contraindicação ter glaucoma e fazer extensão. Isso aconteceu porque no começo das extensões, que foram mais ou menos meia década atrás, o que a maioria das pessoas usava era o próprio bimatoprosta. Só que na técnica, na execução da extensão de cílios, quando está fazendo a extensão, a pessoa que já tem um cílio muito grosso, um cílio muito comprido, dificulta a técnica. Então, a contraindicação era para quem usava o latice. Então, não é uma contraindicação do glaucoma para fazer a extensão. aí ela perguntou de irritação. Quando acontece irritação, tem que, lógico, tem que identificar o que causou a irritação. Se foi ali durante a extensão, a causa mais comum disso é o fumê, aquele vaporzinho que sai ali na hora que está colocando adesivo, está fazendo a extensão, tem ali aquele vaporzinho que sai. Então, isso às vezes provoca uma irritação porque tem algumas pessoas que ao fechar as pálpebras não tem um fechamento completo. Algumas pessoas tem o que a gente chama de piscar incompleto, e tem um fechamento incompleto as pálpebras. Tem algumas pessoas que dormem de olho bem aberto. Durante a extensão a pessoa tem que ficar com o olho fechado, mas tem algumas pessoas que não ficam com o olho totalmente fechado ou ficam batendo papo, daí fica abrindo o olho, fica mexendo o olho. Isso às vezes acaba irritando por dentro. O ideal é sempre tentar orientar o máximo de pessoa para ficar com o máximo de olho fechado durante a extensão. Tomar muito cuidado para não cair nada dentro do olho durante o procedimento. E se no fim da extensão perceber que está com o olho meio irritado, veja se a pessoa não está com dor, porque se a pessoa estiver com dor, o ideal é que ela vá procurar um oftalmo para ver se não tem algum machucado. Mas se for uma irritaçãozinha leve, experimente fazer uma compressa gelada. Pega uma toalhinha, põe água gelada, deixa sobre os olhos ali um, dois minutinhos. Se for uma irritação leve, só do vaporzinho, normalmente isso já vai resolver. Aí você fez ali a compressa, continua com a irritação, piorou, começou a inchar, começou a acontecer alguma coisa que você não tem como resolver, encaminha para um oftalmo para que ele possa dar o atendimento o mais rápido possível. Beleza. Pessoal que está chegando agora, essa live vai ficar salva no meu Instagram, também vou compartilhar com o doutor Marcelo, caso ele queira colocar no Instagram dele. E também vai ter na minha página do YouTube. Doutor Wilson de Martini no YouTube, também tem lá. É uma página nova, estou criando agora, e a minha intenção é colocar essa live inteira e dividir em partes lá também, para ficar mais fácil. Às vezes o pessoal não tem o tempo de assistir a live inteira, para assistir por pedacinhos. Fica o convite para vocês, quem segue o Marcelo, que com certeza é a maioria dos que estão aqui hoje, eu convido a me seguir também. Todas as quartas a gente tem uma live e essa quarta-feira a gente está tendo o prazer de conversar aqui com o Marcelo. Marcelo, nós estamos caminhando finalmente, a gente comentou se é da meia hora, não acabou quase chegando aí na uma hora que o Instagram nos permite, de tão bacana que é para a gente que gosta do assunto. Acabou de entrar ali, não sei se entrou agora, mas fez um comentário agora ali, a Jennifer Vieira, a Jennifer é lá de Brasília, e ela é uma das organizadoras do próximo evento de extensão que eu vou participar, que é o Meeting Lashes 2.0, quem está assistindo a live aí e tiver a oportunidade, eu vou fazer uma palestra lá no Meeting Lashes com vários outros palestrantes fantásticos. Eu vou te dizer uma coisa aqui, Wilson, que eu faço questão de dizer. Se um dia você tiver a oportunidade, Wilson, de verdade, para falar com todo carinho, se você tiver a oportunidade de você, pelo menos, ir assistir um congresso delas, Wilson, você vai chorar de ter que voltar no congresso médico, porque é uma alegria, Wilson, é, nossa, é uma qualidade, olha, Wilson, se você ver como, eu vou falar dessas meninas, porque quase sempre são mulheres fazendo ali as palestras, né, elas falam com uma propriedade, elas têm uma oratória fantástica, elas têm um domínio de público, Wilson, que, olha, a gente está acostumado a morrer de congressos mesmos, é uma vibe que não tem, assim, explicação, não tem explicação, de verdade. Então, assim, eu quero convidar aí quem está assistindo e ainda não está inscrito, se inscrever aí no Meeting Lash 2.0 que vai ter em Brasília, está o Will comentando aí também, o Will vai estar lá, o Will é fantástico palestrante, o Will, acho que é só eu e você lá que vamos, de homem lá no palestral, né, vamos estar cercados lá por belíssimas oradoras lá, belíssimas tanto na oratória quanto na beleza, eu confesso que eu fiquei com uma invejinha vendo você lá participando no meio de tanta gente bacana lá e bonita, assim. Ele está na oportunidade, eu vou também. Hã? Não li. Tá bom. Ih, está lá comigo, lá, né? Pois é, rapaz, que coisa mais linda, né? Chique no último. Pessoal, nós estamos caminhando por finalmente, que coisa mais. Nós estamos caminhando aqui por finalmente, né, da nossa conversa, nós falamos de cirurgia plástica como um todo, da parte de pálpebras, né, da parte ocular, nós falamos aqui no final sobre sírios, extensão, complicações, funções das extensões de sírio, tá? Vai estar disponível aí para salvar, tá? Vai estar salvo, disponível para vocês verem outra oportunidade, marcar as pessoas que não puderam assistir hoje, tá? E, Marcelo, eu gostaria só de agradecer, né? Acho que você se pôr o seu tempo aí para participar e realmente é um prazer para a gente aqui e colocar à disposição, caso você queira fazer alguma finalização, algum comentário, toma à disposição. Isso, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? É fantástico. Eu tenho visto realmente assim ter uso cada vez maior da rede, só posso te incentivar. Faça esse uso mesmo. Sempre vai ter um coleguinha invejosinho ali que vai falar o isso não faz isso, não faz aquilo. Se você ver meus primeiros vídeos, eu tenho até vergonha de ver, mas eu mantenho cada um desses vídeos que eu tenho lá, porque assim, é interessante e eu gosto de ver, né? Eu vou dizer com todo carinho para ver meu crescimento e maneira de saber me expressar ali dentro da rede, né? Então, mesmo aqueles vídeozinhos que você tem mais vergonha, mantenha eles lá, porque você sempre vai aprender um pouquinho mais. e eu continuo passando minhas vergonhas aqui, mas estou muito feliz com isso e isso realmente traz assim um resultado, aproxima a gente das pessoas e as pessoas passam no meio das baboseiras que a gente às vezes posta, às vezes a gente tem a oportunidade de trazer um pouquinho de conhecimento também. Isso que é legal, né? De uma forma descontraída, como eu já disse, você consegue passar informação, ficar próximo do pessoal que te acompanha, que são seus pacientes, são seus amigos e eu confesso para você, como eu já disse, que eu me inspiro em você. Parabéns mais uma vez. Pessoal, desculpa a gente não conseguir responder a pergunta de algumas pessoas. Se vocês quiserem, depois na live, deixa a pergunta ali, que depois eu e o Marcelo a gente tem que responder, né? A maioria das vezes vai ser diretamente para o Marcelo, mas eu direciono para ele, porque ele é especialista dessa parte, eu só sou um oftalmologista geral com curiosidade nessa parte que cada vez também está me fascinando mais, tá bom? Gente, Marcelo, boa noite, fiquem com Deus, até quarta-feira que vem, pessoal, como eu disse, a gente faz lives toda quarta-feira. Quarta-feira que vem vai ser sobre idosos, nós vamos falar sobre mudanças importantes na vida do idoso. Entre elas, essas mudanças de visão que podem ter muita interferência na vida dessa pessoa, né? Muda o dia-a-dia, perde o direito de dirigir muitas vezes quando tem uma visão legal, então tem muita coisa legal. Nossa convidada vai ser a doutora Jéssica, psiquiatra, psiquiatra que tem uma formação fantástica nessa parte aí para poder nos orientar também, tá bom? Marcelo, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.